Música Comunidade Sucububususu, Sente Isolado e Raniaraira, SIC, Tamba condição em estrada grave, governo lá, tá atenção. Música Comunidade Sucububususu, 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 Sucub O governo tem atenção séria vai estar a direção Búbosusu, não é condição de ato, não é coag barak, dificuldades com o Minas Gerais e o Movimento. Prejudica o trabalho da criação e o preço do município. Então, a gente vai fazer a resposta. A carta referida, a gente vai dirigir a minha carta, a minha carta vai ao Ministério da Obras Públicas. Então, agora, a gente vai fazer isso, mas se dá para a minha casa. Mas a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso. Então, a gente vai fazer isso.